Hoje vamos apresentar o kit para sumiê seno arte. A técnica de sumiê é uma tradição entre a pintura e a caligrafia que se difundiu no Japão. No kit sumiê já temos todos os materiais para iniciarmos tanto a pintura quanto a caligrafia. Os dois kits são compostos por quatro pincéis de bambu. Cada kit acompanha uma pedra suzuri, que é ideal para o sumi, a pedra nanquim, se diluir em água. Ambos acompanham uma porcelana chinesa com uma colher, um porta-pincel e um frasco de porcelana com cera. O kit 1 é composto por uma barra de nanquim e um brasão para carimbo. O kit 2 segue com a mesma linha, com uma barra de nanquim e um brasão para carimbo também. Kit sumiê, um lindo presente para quem ama arte oriental.